Eu posso! Esse é... É a partir dos indícios do Dessa Bóloga... O canal claração do piedra-canto... Tá ao vivo? Pode compartilhar o canal no início da Vem... Tchau, tchau, tchau! Vê pra mim! Se eu não lhe ver, ele não lhe ver... Ele não lhe! Não lhe ver, ele não fez uma rotação pra gente que lhe perde! Você levou pra copa! Ele não lhe, ele não mandou a linda, ele tá perdendo, eu lhe entrar! É a nariz! É! Eu não lhe! Você não fez uma rotação! Quem não? Aí! Não, eu fui dar. Não, eu fui dar. Não, eu fui dar. Eu vou bater em boda no rio. Eu pego em passeio de xaiz aí. Não, eu pego em boda. Não, eu pego em boda. Eu também não pego em boda. Parece que é doido. Pode botar a boda. Não, não. Não, não. Você vai matar. Vai lá cá, vai lá cá, vai lá cá, Tem raça de meta, tem que entrar na hora que você entra junto. Vai lá cá, Porra e botar uma vez, Ei, Meu preto é quieta, vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Até 2x, nossa, Casado, na hora, Na hora, Tem que ser aquela matinha do louco do ar, Vai, Petrinho, Né, Meu monte de moça vai pegar a porta, Vai, Petrinho E a batata, E a batata é a batata, No começo, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, Vai, Petrinho, É bom, Assim é bom, Assim é bom que a batata começa tudo de novo, Não é? Não tem pressa, não, Vamos lá, Eu vou pegar o meu peito... Vai, Petrinho, Não, 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 não. Não! Sai daí, sai daí! Não, não, não! Você quer que eu fique lá? Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, então sai da frendade, tem que jogar, pô! Eu tô com a beleza, pô! Você quer que eu fique lá? Pari! 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 Você não vai jogar! Tem que ficar na Freire Club da pessoa, porra! Eu tô parado aqui pra você